De Patrícia Com o famoso baile do Patrícia Alô galera do Clube de O Brasil Meu amor É na hora do batidão, é na hora do batidão, é na hora do batidão O show vai começar O bairro do Patrícia O show vai começar O bairro do batidão DJ, espéde o bagulho Tô na fudida, tô na fudida Toda quantidade não está de pressão Toda quantidade não está de pressão Toda quantidade não está de pressão Level Moz do clube Sequência de tentada, sequência de tentadas Vai começar, vai começar, vai começar O pai do batizão, a batizão vai O pai do batizão, o pai do batizão, o pai do batizão O pai do batizão vai dar mar Vai ganhar, o pai da teardão vai Ela já tolé e tirou e já tolé O que você acha que é isso? Tchau, tchau.